Fala pessoal do canal Universo da Mente. Hoje decidi publicar aqui no canal mais um trecho do livro do Dr. Paul Yeonji Cho, Seja um Vencedor. Se vocês gostarem de vídeos como esse, posso trazer outros trechos de livros e livros completos. Deixe-me saber aqui nos comentários a opinião de vocês, o que querem ver aqui no canal. Se puder peço também aqui deixe seu like e compartilha esse vídeo para saber se você gostou. Espero que gostem do vídeo de hoje. Deus quer que você viva uma vida bem-sucedida. Nosso Deus é sucesso, e com Ele não existe fracasso. Por isso de modo algum é da vontade dEle que seus filhos fracassem na vida, e caiam em desânimo. Assim diz a Bíblia em João 15, 7, 8, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis. Meus discípulos. Abundeis em toda boa obra. A vontade de Deus para a sua vida é que você alcance grande sucesso. Aqui vão cinco passos para uma vida bem-sucedida. Afim de iniciar uma nova vida de sucessos, você precisa ser motivado a viver sempre cheio de sucesso. A seguir, ponhasse a trabalhar duramente. Jesus chegou-se a seus discípulos, e ao chamar Felipe perguntou-lhe, Felipe, onde podemos comprar pão para todas essas pessoas? Jesus estava apenas experimentando Felipe, porque ele já sabia o que estava prestes a realizar. Depois de Felipe ter recebido uma ordem quanto a uma tarefa impossível, ficou atarantado, sem saber o que fazer. Por isso, reuniu seus irmãos e todos tentaram imaginar um meio de alimentar aquela imensa multidão. Um dos discípulos chegou-se a Jesus e disse, Mestre, não sabes que estamos no deserto? Não podemos alimentar cinco mil homens e outros tantos milhares de mulheres e crianças. Em seguida chegou-se outro discípulo e disse, Mestre, já passou a hora do jantar, de modo que não deveríamos tentar alimentar esse povo. É insensatez querermos dar-lhe alimento. Outro chegou ainda dizendo, Mestre, precisaríamos de uma fortuna de duzentos denários para dar uma pequena porção de comida a cada pessoa, e não temos esse dinheiro. Não se pode sequer pensar nessa tarefa. Outro discípulo disse, a melhor solução é mandar o povo embora, de modo que indo às vilas pelo caminho, cada um possa comprar um pouco de alimento. Todos os discípulos, em vez de obedecerem à ordem de Cristo, tentaram arranjar desculpas para sua incapacidade de solucionar uma situação impossível. Mas Jesus discordou de todos eles, e olhando para os discípulos, deu-lhes uma ordem, nada disso é necessário. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Jesus lhes deu a ordem e ninguém ousou dizer não. O que é que essa ordem de Jesus queria dizer? Jesus Cristo queria que seus discípulos fossem homens de visão. Nessa época, eles ainda não tinham visão. Estavam cegos, não conseguiam ver o maravilhoso poder de Jesus. Devemos aplicar essa ordem a nossas vidas hoje. Quando Jesus deu ordem a seus discípulos para alimentarem o povo, eles não perceberam que o Senhor proveria o alimento por meio de um milagre. Quando Deus nos ordena que façamos alguma coisa aparentemente impossível, devemos colocar nossa confiança nele, e crer que ele nos ajudará a executar o milagre, a fim de podermos realizar nossa tarefa. Lemos em Salmos 81, 10, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, e eu a encheirei. Deus deseja que você abra sua boca com grandes expectativas, e creia que vai receber algo dele. Você deve nutrir um forte desejo de realização, sem o qual nada fará. Há muitos anos, quando iniciei meu trabalho pioneiro, eu estava pregando sob uma tenda de lona, paupérrima. Tínhamos colchões de palha estendidos sobre o chão de terra, em que as pessoas se sentavam. Tínhamos um pequeno grupo de pessoas que nos acompanhavam. Todavia, nessa época ardia em meu coração um tremendo desejo de alcançar muitas pessoas para Cristo. Eu tinha uma grande visão evangelística. Em meu íntimo, eu via e acreditava que um dia, estaria pregando para muitos milhares de pessoas. Naquela época, se eu houvesse dito tais coisas, as pessoas me considerariam maluco, mas eu cria nisso em meu coração. Agora, depois de tantos anos, aquela visão tornou-se realidade. Leitores, Deus quer que vocês façam de suas vidas um tremendo sucesso. Ele quer que vocês alcancem a vitória, após terem lutado em busca do sucesso. Portanto, o primeiro passo para uma vida cheia de vitórias é ser motivado na direção do sucesso, e ter disposição para trabalhar duramente nesse sentido. Em segundo lugar, ainda que você tenha um grandioso propósito, um objetivo e uma poderosa força motivadora, você deve começar com coisas pequeninas, movimentando-se na direção das maiores. Não desista, nem diga que é impossível, porque quando Cristo nos dá ordens, só nos dá ordens quanto ao que é possível através dele próprio. O Senhor jamais lhe pedirá que faça algo impossível. Não pense em possuir duzentos denários, que é o salário de duzentos dias de trabalho de um operário. Não pense em começar com coisas grandiosas, comece com cinco pãezinhos e dois peixes. O problema da juventude de nossos dias é que tão logo saem da universidade ou da escola técnica, desejam começar um trabalho gigantesco e ganhar imediatamente muito dinheiro. Jesus ensinou seus discípulos a lição de começar lá embaixo, com aquilo que tem disponível, não importando se é pouco. Jovens que se formaram em cursos teológicos frequentemente vêm a mim com queixas e perguntam, por que não começamos com grandes coisas? Muitos deles saem e tomam dinheiro emprestado aqui e ali, e constroem um santuário lindo a prazo. Contraem uma enorme dívida. Tornam-se preocupados demais com as contas a pagar, e acabam achando que Deus os abandonou. E que Deus não deseja que você comece com coisas grandiosas. Cristo pediu a seus discípulos que alimentassem a multidão com aquilo de que dispunham a mão, cinco pães e dois peixes. Ele pediu-lhes que começassem com coisas humildes. Mas essas coisas pequeninas, quando Cristo as abençoou, se multiplicaram, e tornaram-se mais do que suficientes. Não tenha medo de começar com coisas pequeninas. Use aquilo que você tem e não se preocupe com aquilo que você não tem. Se você começar a usar, para a glória de Deus, as coisas que você tem, Cristo vai abençoar essas coisas e multiplicá-las. O terceiro passo é você vir a receber uma bênção sobre as coisas que você já tem. Você precisa adotar a atitude correta no seu coração. Você precisa buscar as bênçãos de Deus. Tiago 4, 1-3 diz, De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Espero que tenham gostado do vídeo pessoal. Um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros livros-áudios aqui do canal Universo da Mente, basta você fazer parte do meu canal. E se você está gostando dos livros e seminários dublados aqui do Universo da Mente, curta, compartilhe e inscreva-se e ajude a continuar dublando vídeo de outros mestres internacionais, e postando também livros edificantes completos. Fique com Deus. Um abraço.